Música Parecer do relator Anastasia favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff foi objeto de discussão nesta quinta-feira na comissão especial do impeachment no Senado. O advogado da União fez a última defesa da presidente. E agora, o futuro de Dilma Rousseff está nas mãos do plenário do Senado. De Brasília, Mariano Maciel tem mais informações. A comissão especial do impeachment no Senado se reuniu durante todo o dia e início da noite para discutir o relatório do senador Antônio Anastasia, apresentado ontem e favorável pela admissibilidade do processo de afastamento da presidente Dilma. Durante uma hora, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fez a última defesa de Dilma antes da votação, que pode determinar o afastamento dela por até 180 dias. Ao chegar à comissão, Cardoso fez questão de falar à imprensa e criticou a delação do senador Delcídio do Amaral, da qual ele pode ser objeto de investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Além de Cardoso, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de um inquérito contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Caso o STF conceda o aval, os três serão investigados juntos sob a acusação de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Eu fico feliz que se investiga, porque é tão sem substância a denúncia do senador Delcídio Amaral, é tão sem credibilidade, que aquilo não sobreviverá. Então, veja, basta mostrar que daqueles que decidiram na Câmara, em que se discute a nomeação do ministro do STJ, se havia a negociação ou não, em curto espaço de tempo, três ministros foram nomeados pela presidente Dilma Rousseff, e do qual eu participei disso. Por que eu teria negociado só com um, e não com três, para ter maioria? E, notem a contradição, quando o senador Delcídio Amaral tentava convencer o filho do Cerveró a não fazer a delação premiada, o pai não fazer, ele dizia, olha, o Cardoso disse que ele vai sair, hein? No entanto, ele não saiu. E depois que ele não sai, ele fala, ah, mas aquele que deu o voto, efetivamente, agiu mal. E é tão curioso ainda que o voto do ministro Marcelo é muito semelhante ao voto de alguns ministros agora do Supremo Tribunal Federal, que votaram pela saída da mesma pessoa. Apesar dos senadores governistas questionarem o fato de Anastasia ter considerado em seu relatório práticas contábeis realizadas pela presidente em 2013 e 2014, anteriores ao atual mandato, os parlamentares da oposição elogiaram o texto que será votado amanhã pela comissão, antes de ser encaminhado ao plenário do Senado para a decisão final. Foi um relatório que eu li com bastante ênfase, com bastante atenção, realmente tem indícios de pedalada fiscais. O senador Anastasia, de Minas Gerais, do PSDB de Minas Gerais, fez um trabalho totalmente técnico, não visando cores partidárias. Ele que é um advogado experiente, que foi governador de Estado, que sabe realmente quais são os crimes que foram cometidos. Então eu estou convencido desse grande trabalho que foi feito pela comissão do impeachment. Amanhã nós iremos votar aqui na comissão a admissibilidade desse processo e automaticamente o Senado irá receber na segunda-feira e ler oficialmente a abertura do impeachment da presidenta e marcar a data da votação para que o plenário vote o afaixamento dela. Legenda Adriana Zanotto